Seja bem-vindo, eu sou Daniel César do Palavra 2 e hoje eu quero conversar com você na Palavra de Deus sobre o que é sucesso para o mundo e o que é sucesso para Deus. Fique conosco nesses minutinhos que vão se seguir. Sucesso. Quem não quer sucesso? Quem não quer ser bem-sucedido? Mas o que a Palavra de Deus diz e entende sobre essa palavra, sucesso? Eu gostaria, nesse momento, que você estivesse comigo em Colossenses 3, 16 e 17. Aliás, eu recomendo que você leia do 1 até o 17. Mas agora nós vamos ficar só em dois versículos. Diz assim, Nós somos ensinados desde pequenos a termos sucesso. O sucesso na nossa vida material, em si mesmo, não é que seja errado. Mas isso toma um lugar no nosso coração muito, muito, muito importante. Acaba que nós miramos, aprendemos desde pequenos a mirar nossa vida para sermos bem-sucedidos. Eu sei porque eu até como pai, depois de um determinado tempo, eu falava para meus filhos, vamos estudar para vocês conseguirem algo, vamos estudar para vocês terem uma boa profissão, para vocês terem dinheiro, para vocês terem recursos, para vocês passarem problemas financeiros. Eu mesmo passei essa linguagem para os meus filhos e eu confesso para vocês que hoje eu faria um pouquinho diferente. Mas só um pouquinho, porque do outro lado também eu trabalhei muito, nós vamos falar sobre isso. E às vezes somos levados a buscar a aprovação do mundo com o risco de nos sentirmos perdedores, fracassados. Mas será que isso é tudo, é todo galardão que um cristão deve ter? Será que isso é a prova de sucesso para o cristão? Aqui tem uma divisão clara, tá? Eu não estou aqui querendo pregar contra o sucesso no mundo material, no mundo físico, o sucesso aqui. Nós tivemos pessoas ricas na Bíblia, como Abraão, Isaac e Jacó, foram pessoas ricas. Nós tivemos outras também, pessoas influentes. Mas, se a gente for olhar no contexto bíblico, o nosso foco de sucesso começa a mudar. Não que eu não vá buscar um bom emprego, não que eu vá buscar as coisas boas para a minha vida. Mas o foco bíblico, ele muda um pouco. Porque o sucesso para Deus não é o sucesso dos homens. Nesse momento de ensinando a palavra, eu quero dizer para você, guarde bem isso. O que é sucesso para Deus? O que é uma vida bem sucedida para Deus? O que é você conseguir aquilo que você tanto almeja para Deus? O que é para o mundo? E aí começa a abrir uma divergência. Sucesso para Deus está relacionado ao quanto você consegue viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é o quanto você consegue amá-lo e seguir os seus mandamentos. Sucesso para Deus é o quanto você é bem sucedido na dimensão espiritual. Porque o sucesso do mundo, ele vai te dar um galardão aqui. Há uma recompensa aqui. Não vou te chamar de galardão. Galardão é aquilo que a gente não conhece. Ele vai dar algo conhecido para você aqui. Uma boa vida financeira, boas viagens, bom carro, uma boa casa, bom padrão de vida. Se você ver alguma coisa, você consegue comprar. Isso é a sua premiação por ser bem sucedida aqui. E cada um no seu nível. Tem gente, por exemplo, que consegue comprar um carro zero e já se sente muito bem sucedido. Mas tem gente que pode comprar um iate. Então já tem graduações no ser bem sucedido. Mas geralmente bem sucedido está falando de ter sucesso no mundo onde você vive. nos seus parentes, na sua vizinhança, ali no seu trabalho, naquele microcosmos ali que a gente vive. Quando a gente consegue se destacar, nós podemos dizer que tivemos sucesso. Mas isso é bom, tudo bem. Mas para Deus, isso não é importante. A gente pode viver uma vida sem o sucesso do mundo, mas termos sucesso para Deus. Nós podemos viver uma vida com sucesso para o mundo e sucesso para Deus. Mas o que a gente não pode viver é uma vida onde a gente tem sucesso no mundo e fracasso nas coisas de Deus. Por que um cristão, quando um homem ou uma mulher passa pela cruz de Cristo, as suas perspectivas, as suas visões são outras, passam a ser outras. A sua meta de vida passa a ser outra. Uma vez que eu passei pela cruz de Cristo, a minha meta agora de sucesso prioritária, aquilo que eu deposito o meu coração, aquilo que eu miro o meu coração, aquilo que eu olho e tenho assim, olha, isso aqui é o principal da minha vida. A minha meta não passa a ser mais as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais, buscando primeiramente o reino de Deus e as outras coisas não sendo acrescentadas. Quando eu era, vamos chamar assim, do mundo, no sentido que eu não era convertido ainda, eu não tinha as coisas espirituais para buscar. Eu só tinha as coisas materiais. Eu ficava, tem muita gente que ficava buscando, procurando algo espiritual para completar a sua vida, mas buscava para completar a sua vida. Mas agora, uma vez que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, eu inverto essa equação. Eu agora busco as coisas espirituais e as coisas materiais vêm para completar a minha vida. A lógica inverte-a. E é assim, eu queria ler com vocês algumas anotações que eu fiz. Um cristão deve glorificar a Deus no seu trabalho, na sua vida, na sua igreja e nos seus relacionamentos. Qual é a prioridade de um filho de Deus? Glorificar a Deus. Glorificando a Deus aonde? Nas várias áreas da sua vida. Então, vamos começar a entender o que é ser ter sucesso para Deus, na visão de Deus, agradar a Deus. Quando eu tenho sucesso com Deus, no meu relacionamento com Deus, que Deus olha assim, olha, viste meu servo, Jó? Esse tipo de sucesso que Jó tinha, que nós devemos buscar. Vamos trabalhar cada tópico desse. No seu trabalho, sim, porque uma das instituições que Deus deu ao homem foi o trabalho. Deus deu ao homem o trabalho. Quando Adão pecou, o trabalho ficou mais difícil. Mas Deus já tinha dado o trabalho para Adão antes mesmo dele pecar. Então, o trabalho é uma instituição de Deus. Deus deu o trabalho ao homem para glorificar o seu nome. Na sua vida, está dizendo do seu relacionamento pessoal com Deus. É aquele que ninguém vê. Existem, eu não sei se eu vou lembrar de tudo, existe aquilo, existe aquilo, aquela pessoa que as pessoas conhecem de fora, mas você não. Existe aquela pessoa, e aquela pessoa que eu falo é você mesmo, que você conhece e as pessoas não. E existe aquela pessoa, estou falando de você mais uma vez, que só vai aparecer em momentos específicos da vida. E você mesmo vai se estranhar. Como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Que era um eu desconhecido para você e era um eu desconhecido para os outros. Então, eu estou falando desse relacionamento, desse eu, que muitas vezes é desconhecido pelos outros, que você sabe que ele existe, os seus gostos, suas preferências, aquilo que você guarda para você, aquele pensamento que você tem sobre os outros, que você guarda para você, aquilo que você não compartilha com ninguém, mas que Deus conhece e Deus sabe. Então, é esse eu, que é escondido da sociedade, escondido dos outros, que deve glorificar o Senhor. É um eu, que é um eu particular. Eu estou dizendo que seja ruim. Todo ser humano tem um eu particular, dele, que ele conhece e ninguém mais. É esse eu particular, a sua vida, esse eu mais íntimo, que deve glorificar, deve estar em comunhão com o Senhor. É isso que eu posso dizer assim, no mais íntimo de sua vida glorificar a Deus. a sua igreja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, à frente, só um pouquinho, e nos seus relacionamentos. Sim, porque a Bíblia fala de amar a Deus e amar o próximo. A Bíblia tem uma ênfase muito grande nos relacionamentos a quem está à nossa volta. Como é que você pode amar a Deus profundamente? Como é que você pode glorificar a Deus na sua vida pessoal e não conseguir transmitir isso nos seus relacionamentos? E quando fala de glorificar a Deus nos seus relacionamentos, está falando de manter o que a Bíblia diz, é fazer o que a Bíblia diz. Inclusive, quando a Bíblia diz, os que pecarem repreendem na frente de todos. A Bíblia também diz, os que não trazem a sã doutrina, não o saudez. Então, quando a gente fala, a gente fala muito de amor ao próximo, tem muita gente que fica só nessa questão de coisas boas, de fazer o bem, fazer caridade, numa visão praticamente espírita. Eu não estou aqui falando contra o espiritismo, mas eu já vi muitos evangélicos que trazem essa questão do amor quase numa visão espírita, de só fazer o bem. O espírita tem essa questão de fazer o bem, mas tem um objetivo, que é voltar na próxima encarnação, melhor. É uma questão até que cabe um estudo mais à frente. Mas, quando a gente fala de um relacionamento saudável com nossos irmãos, é dentro da palavra de Deus. E alguns relacionamentos, em alguns momentos, dentro da palavra de Deus, caberá também a correção. caberá também entendermos que um ciclo deve se fechar e aquela pessoa, por causa da palavra, por causa, às vezes, da rebelião dela, por causa do caminho que ela escolheu percorrer com o Senhor, dela, fica incompatível a gente manter um relacionamento. Então, em alguns casos, o nosso relacionamento glorificar o Senhor significa até encerrar ciclos e se separar de algumas pessoas que serão tóxicas para nós na dimensão, na área espiritual, na dimensão espiritual. Devemos revelar a glória de Deus através do que praticamos. Revelar a glória de Deus está relacionado com prática. Ou seja, não tem como você ter a teoria e não praticar. O que é ter sucesso? É praticar as boas obras. É praticar a palavra de Deus. Para Deus ser bem-sucedido, é você glorificar a Deus nas várias áreas que eu já disse, disse até duas vezes, como também você praticar isso. Deve estar envolvido na obra do Senhor, usando seus dons e talentos, ser uma bênção. Aqui eu vou voltar no item igreja. E é aqui que eu vejo muitos crentes falharem. Crentes que querem ser bem-sucedidos e que pensam ter um bom relacionamento com Deus, mas que não trabalham na sua obra. São crentes que são parte do corpo. O crente quer o dedinho, mas o dedinho não quer funcionar. O dedinho não quer sair daqui. Ele quer ser dedinho, mas o dedinho não quer funcionar. E fica o dedinho paralisado. Aí fica com aquela posição meio de tomar chá que o pessoal diz que é. Que é chique, mas na verdade eu acho que não é. Que fica assim, é o dedinho que não quer funcionar. Imagina, o dedinho não quiser querer funcionar. Isso vai atrapalhar o corpo de Cristo. O corpo. Você imagina se o dedão não quiser funcionar. Isso vai atrapalhar o corpo. Você imagina se a mão, uma mão não quiser funcionar. Isso vai atrapalhar o corpo. Como isso atrapalha? Imagina, por exemplo, se o nariz diz assim, não quero mais sentir cheiro. Como isso atrapalha o corpo. Mas é o que muitos crentes estão fazendo. Por que muitos crentes não são bem sucedidos no seu relacionamento com Deus? Porque eles são parte do corpo, mas é uma parte do corpo que não quer agir, não quer mover, não quer trabalhar no momento que precisa trabalhar. Todo crente ele é chamado a dedicar seus dons, talentos e ministérios na obra do Senhor. Todo crente é um crente ativo. A gente está acostumado, eu já falei do conceito espírita, agora vamos falar do conceito católico. O conceito católico divide muito entre clero e os leigos. Então a igreja é o clero e tem os leigos. E essa divisão histórica e milenar ela veio para o Brasil, o Brasil é um país que foi criado em uma cultura católica e essa visão acabou entrando no meio evangélico. Parece o seguinte, quem tem que trabalhar para o reino é diácono, evangelista, tem igrejas, tem presbítero, pastor, agora nós temos ministros de louvor, temos ministros de oração, agora temos líder de casais, líderes de adolescentes e assim. Ou seja, quem trabalha, quem tem um cargo na igreja é que deve trabalhar e os outros devem ser servidos. Existe essa visão e eu vejo muita gente que está indo para a igreja para ser servido, procurando a melhor igreja para ser servido. Eu vejo gente assim, não porque a igreja é uma benção porque o pastor, porque o outro faz, o outro é sempre terceiro, o outro faz. A igreja é uma benção como se ele estivesse fora disso. A igreja é você, você é a igreja, você é o corpo. Não tem diferença. E eu tenho percebido isso, pessoas que têm ido nas igrejas, e eu digo até na minha igreja, isso é em todas as igrejas, isso não é uma exclusividade da igreja A ou B. Pessoas que vão para a igreja para serem servidas, procurando a melhor igreja que dê o melhor serviço. Quando ser bem-sucedido para Deus é o quê? Sermos corpo atuante. E um corpo atuante é aquele que mexe. Eu estou falando com vocês aqui, as mãos estão ajudando a comunicação. Quando a gente fala, pausa aqui, na questão espiritual, a gente está falando de fala, apenas 7% é o que eu estou falando, o resto é o que eu estou gesticulando, como eu estou falando o meu tom de voz, o meu rosto, as minhas mãos. Isso tudo vai dizer. Aquela pessoa assim, você está gostando? Não, estou. Quem é que vai acreditar? Ninguém vai acreditar. Por quê? Todo corpo tem que trabalhar para que ela fale a ser verdadeira. Isso é muito importante. A gente vê muito isso. A gente pergunta para uma pessoa, principalmente quando ela está assim, não está gostando, mas ela não quer dizer que não está gostando, ela diz assim, não, eu estou gostando. Não, está bom, não, vamos continuar. Mas o corpo está dizendo completamente o contrário. Todo corpo trabalha, inclusive, para enviar uma mensagem. Coloque isso na dimensão espiritual. Todo corpo trabalha para enviar uma mensagem. Então, todo corpo deve trabalhar e você é parte do corpo. Sucesso espiritual não significa o sucesso do mundo. Temos o exemplo de Enoque. Aí aqui eu quero parar o vídeo, até já está ficando longo de novo, eu acho que eu não consigo falar pouco. mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um vídeo que eu coloquei, se você está ouvindo agora nosso podcast, também vai estar no podcast também, sobre Enoque e Elimelec. E fala sobre família e as escolhas que fazemos para elas. que lá eu explico mais isso. Então, está bem explicado lá a diferença de Enoque, Elimelec, e se eu não me engano Elimelec. Mas eu quero dizer para você, aqui é que, vou usar uma expressão bem popular, aqui que o bicho pega. Porque se você for olhar Enoque, é o exemplo maior de sucesso no relacionamento com Deus. na Bíblia, é Enoque, mas é o trecho mais curto. Enoque andou com Deus e não foi encontrado mais porque ele andou com Deus. Enoque foi arrebatado sem ver a morte. Esse trechinho curto não fala muita coisa, mas significa que Enoque teve um relacionamento perfeito com Deus. Mas Elimelec é um texto desse tamanho, do que ele fazia, do que seus filhos faziam, do que seus filhos conquistaram, mas no final, todos morreram na hora do dilúvio, mais à frente, a sua descendência. E Enoque foi só isso aqui. E eu quero terminar com isso. Eu tinha mais coisas para dizer, mas eu quero terminar com isso, até para o vídeo não ficar muito longo. Aí é que está. quando a gente busca sucesso para o mundo, para as pessoas à nossa volta, para a micro sociedade, o microcosmos que nós vivemos, nós podemos ter muitas conquistas de escritas, nós podemos ter muitas admirações, nós podemos ter muitos olhares como lá em Gênesis está escrito sobre Elimelec. E a gente tem muito reconhecimento, muito reconhecimento, muito feedback ali na hora. Quando você busca o sucesso do mundo, você tem muito reconhecimento ali na hora. Quando você busca o sucesso no mundo material, vamos dizer, no mundo, parece que a gente está falando de pecado, não. No mundo material, você tem muito feedback, muito retorno. Mas quando você busca um sucesso espiritual, você não vai ter retorno aqui como você pensaria que deveria ter. Enoque foi uma frasezinha, são dois versículos no máximo de Enoque, mas mostra um relacionamento perfeito que ele tinha com Deus. Por quê? Porque o sucesso espiritual, o galardão, aí sim é galardão, aquilo que a gente não sabe, não será dado aqui. Não é dado aqui. O feedback, o retorno, não é dado aqui. Não da maneira maior. Deus mostra o seu amor por nós. Deus mostra o seu carinho por nós. Mas o feedback maior, o retorno maior, a recompensa maior, é uma recompensa que vem, que vai vir num outro momento da Terra. Quando nós estivermos com Jesus, no milênio, e principalmente no novo céu na nova Terra. É ali que nós vamos ter a recompensa do trabalho que nós fizemos. Ou seja, ali que nós vamos ver o resultado do nosso sucesso de relacionamento com Deus, nosso sucesso espiritual. Já no mundo físico, o retorno vem na hora. Você tem sucesso, você compra um carro, você viaja, você compra bens, você tem conforto no seu lar. No mundo, a dimensão espiritual, você pode passar aperto, você pode ser invisível na sociedade, você pode ver os outros prosperando e você ficando, você pode ver os outros crescendo e você ficando, você pode não ter aquelas coisas que você almejou ter, mas, quando vira, ou seja, quando acaba esse mundo, que esse mundo está guardado para, tesourado para o fogo, aí você começa a ver que as coisas se invertem. Muitos do que foram muito bem sucedidos, mas não aceitaram Jesus, vão para o lago de fogo, enxofre, infelizmente, guarde isso, e muitos filhos de Deus que buscaram tanto sucesso material e não espiritual, vão ficar em posições inferiores que você, nesse galardão que ninguém sabe o que é. Então, nisso tudo, nessa conversa sobre o que é sucesso, eu quero terminar dizendo para você, existem caminhos. Quando você busca tanto o sucesso material, físico, dessa sociedade, que nós fomos ensinados desde pequenos a buscar, você corre o risco de inclinar seu coração tanto para isso que você pode deixar a igreja para a igreja, para Deus, o que sobra. Por isso que tem muita gente que não vem à igreja, falta culto, porque tem alguma coisa para fazer, eu tenho uma prova para fazer, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho um concurso para fazer, eu tenho que estudar para isso, eu tenho que estudar para aquilo, eu tenho que fazer, tem que acontecer, Deus sabe, Deus entende, então, falta a igreja e vamos deixar a igreja de lado, vamos deixar o corpo de Cristo de lado, vamos deixar paralisado uma parte do corpo de Cristo, porque eu não estou me mexendo. E existem aqueles que buscam sucesso espiritual que sim, correm o risco de não ter o sucesso material, mas serão bem sucedidos para Deus. eu aconselho a você o seguinte, a palavra de Deus diz para aqueles que estavam escravos lá em Babilônia, construam casas e plantem vinhas porque vocês não vão sair daí tão cedo, então, vamos buscar um equilíbrio, construam suas casas, busquem bons empregos, porque você não sabe a hora que você vai sair, a hora que Deus vai te chamar, porém, saiba de uma coisa, você agora é um filho e uma filha de Deus, então, a sua meta, suas prioridades são buscar as coisas espirituais, o que Deus quer de você, seus dons, talentos e ministérios sendo usados, o corpo de Cristo sendo atuante, sua vida glorificando a Deus, seu trabalho glorificando a Deus, seus relacionamentos glorificando a Deus, uma vida que glorifica ao Senhor, então, entre glorificar ao Senhor, se um dia que você tiver que escolher entre continuar glorificando o Senhor, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos e na igreja, e o sucesso do mundo material, escolha continuar glorificando a Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe.